E aí o passar da cidade para dar pitar mas não fica em vez para mostrar também que você é aqui pessoal qualquer hora vou seguir lá em cima pessoal falando um vídeo bacana para focar aqui no YouTube pessoal pessoal show de bola aí no YouTube galera trabalha nele pessoal galera trabalha no YouTube aí galera olha que vídeo top nele pessoal top do top pessoal coisa linda aqui pessoal a serra muito linda aqui o pessoal aqui é alto demais vou subir lá botar vocês pessoal lá para domingo eu vou lá vou lá para subir em cima lá que lá vamos para aquela serra lá e fazer um vídeo muito bacana nele pessoal lindo pessoal top dos top galerinha topada aí do YouTube galerinha topada nele 2 bola aí do YouTube galerinha top dos top pessoal coisa linda natureza aqui pessoal tão vendo pessoal coisa linda verdade pessoal aí ó que serra mais linda pessoal graças a